Bom dia, gente mais linda e cheia de energia desse Brasil! Hoje, segunda-feira, inscrições abertas para o programa Meta Clara Emagrecimento 3.0. Um programa destinado para pessoas que querem ter muito mais energia, disposição, resultados muito mais incríveis em níveis de emagrecimento, autoestima e, claro, recuperação do seu amor próprio. Nessa turma, gente, vou estar acompanhando todas as participantes durante três meses, certo? Então, quem vem comigo? O que acontece, gente, dentro da turma fechada? A turma fechada tem acesso a uma plataforma de exercícios, onde vocês têm exercícios diários durante 90 dias. E o mais legal de participar de um programa da Meta Clara é participar pelo processo transformador do coaching. O que é o coaching, gente? Várias pessoas me perguntaram, tá, mas você fala tanto desse coaching, Júlio. O que é o coaching? É um processo que acelera resultados, gente. O coaching é uma metodologia que ajuda você a alcançar resultados na sua vida. Então, por que a gente coloca o coaching dentro do programa e por que acaba que o coaching é o processo mais transformador do programa da Meta Clara? Por que muda completamente a maneira de você pensar enquanto você mesma, enquanto suas escolhas, enquanto seu corpo? Por que vocês entendem que, muitas vezes, a metodologia tradicional que ajuda vocês no emagrecimento não é tão eficaz? Porque foca apenas na dieta e apenas no exercício físico. Quando você passa por um programa de coaching, quando você passa por um programa de autoconhecimento como esse, você consegue entender por que você age da maneira que você age. Então, que nem as meninas falam pra mim, Júlio, quando vocês passaram pela Semana Meta Clara na semana passada, várias pessoas me escreveram, Júlio, meu Deus, eu já tentei de tudo, Júlio. Eu já tomei medicamento pra emagrecer, Júlio. Eu já fiz dieta de tudo que é jeito, de lua, de sopa, não sei o que mais. E mesmo assim, não alcancei os resultados que eu gostaria. E pior, acabei engordando tudo de novo. E isso acontece com muita frequência, meninas. E acontece por quê? Porque muitas vezes você não entende por que chega numa festa, come um monte, né? Que nem tem uma pessoa que eu falei sobre isso num vídeo do Júlio Me Salva. Ela falou assim, Júlio, chega uma festa, eu fico descontrolada, como que nem uma louca. E muitas vezes você faz isso e não sabe por que faz. Então é isso que o processo te ajuda, passar por um processo como esse. E é muito legal assim, ó, gente. Dentro do programa, as pessoas ficam muito ansiosas com dietas. Muitas aqui me perguntam, né, Júlio, o que você come? Ai, passa pra gente. Daí a Júlio coloca lá no Istores, tudo que come. Mas, gente, não é isso que faz a mudança. Por quê? Porque vocês têm acesso a isso. O mais importante é, por que a gente não consegue fazer? E é isso que a gente trabalha dentro do programa Meta Clara. Algumas pessoas me perguntaram, Júlio, quando vai abrir vagas pra turma Meta Clara 4? Não sei dizer, gente. Esse ano eu só tive uma turma, que começou em fevereiro. Agora a gente tem essa turma, que começa agora, dia 24 de setembro. E a gente não tem previsão de datas, tá? Não tem um período fixo a cada três meses, cada dois meses. Não tem. E como eu me dedico muito pra turma, eu acabo não abrindo muitas turmas. Então eu quero que a turma que esteja comigo tenha resultados bastante significativos. Então eu não tenho data, tá bom? Bom dia, meninas que estão por aqui. Bom dia, Tânia, Eloísa, Milena, Andréia, Júlia. Bom dia, Josi, Simone. Bom dia, Marcele. Oi, Elaine. Bom dia. Bom dia, Paulinha, Luciana, Eliane, Cardoso. Bom dia. Bom dia, Marelize. Bom dia, Silvia. Bom dia, Michele. Bom dia, Filomena. Bruna, manda um beijo aqui pra nós de Búzios. Beijo, galera de Búzios. Bom dia, Andréia. Bom dia, Rejane. Roberta, vamos mandar um e-mail com o seu acesso. A Roberta ganhou o programa, hein, Roberta? Que coisa mais boa, menina. Não, Rô. Provavelmente eu termino a live e já consigo te mandar. É que ontem eu saí da live e, nossa, a gente teve aí uma série de ajustes pra fazer. Até algumas meninas me escreveram que não conseguiram fazer a inscrição. A gente tava mexendo na página ontem, onde vocês fazem a compra. Então, gente, vou falar pra vocês, quem ainda não fez a compra, eu até confirmo daqui a pouco. Mas eu acho que vocês ainda conseguem até ganhar a garrafinha, hein? Bom dia, Jô Santos. Beatriz, bom dia. Mônica, bom dia. Eagle, bom dia. Rosa, bom dia. Adriana, Cristina. Bom dia, Vanessa Camargo. Ligadinha em você, que bom. Bom dia, Joyce Crispim. Milena, você tá aqui também. Milena Zácaro, bom dia. Bom dia, Vanessa Krause. Bom dia, Vanessa Camargo. Rosa, Maria, bom dia. Bom dia, Josi. Você tá aqui também, gatona. Bom dia, Rosiane. Bom dia. Ó, Vanessa de Portunhão, legal. Marcele, pena que não vou dessa vez. Poxa, Marcele, vai fazer falta nessa turma. Marcele já foi da turma 1. Bom dia, Fábio. Então, gente que tá aqui, Elisângela. Bom dia, obrigada pelo carinho, Elisângela. Oi, estava muito corrida, mas estou de volta. Opa, quem que escreveu aqui? A Gislaine Pacheco. Bom dia, Gislaine. Então, Roberta, já descobri que tua irmã da Mônica já colocaram lá no grupo. Muito legal. Que bom que ela chamou você também. É isso aí. A gente vai contagiando as pessoas, né? Orly, bom dia, pessoal de Búzios e região dos lagos. Eu represento a Meta Clara como aluna e posso garantir a todas... Eu não sei porque eu não consigo mais ler as mensagens de vocês inteiras aqui, minha gente. Cortou metade da tua mensagem, Orly. A Orly é da turma 1 e já tá na turma 4 também. É, na turma 3 também, né, Orly? Vamos que vamos. A Orly é muito dedicada e disciplinada e já desfruta de resultados incríveis. Agora, meninas, vamos lá. Assunto da nossa live de hoje. Flacidez após a gestação e diástase. Tem alguém que sofre com isso? Ou flacidez ou diástase que esteja aqui na live? Peço que vocês compartilhem essa live porque pode ajudar muita gente. Então, vamos compartilhando pra que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Vou falar um pouquinho sobre a flacidez, sobre os exercícios após a gestação, sobre como recuperar o tônus muscular, principalmente na região do abdômen. Porque quando a gente ganha o bebê, é bem engraçado, né, gente? A gente acha que o abdômen vai voltar a ficar lisinho na hora. E não. Fica aquela massinha de pão, principalmente embaixo do umbigo. Quero ver, posso garantir a todos que o programa é maravilhoso. Vale a pena. Assino embaixo. Assino embaixo. Que legal, Orly. Obrigada pelo carinho. E ter o teu astral nessa turma 3 é sensacional. Muito bom. Meninas, alguém sofre com isso? Porque o que acontece, né? Pós-gestação, a gente acaba perdendo muito do tônus muscular, principalmente na região do abdômen. Por quê? Porque os nossos músculos se soltam e se expandem para receber o bebê. Então, aquele abdômen retinho que a gente tinha antes de uma gestação, ele já não existe mais. A Gislaine colocou, sim, eu, Ju, muita flacidez, mas meus filhos estão grandes. Será que ainda tem jeito? Com certeza, Gislaine, tem sim. A Lílian colocou ali, ó, eu tenho diástase e depois que eu tive uma gravidez gemelar, desculpa, eles têm 10 anos e eu ainda não consegui recuperar. Lílian, ainda mais gestação de gêmeos, né? Minha nossa, realmente é um desafio para o abdômen se manter firme ali nesse período. Vamos falar sobre isso, sim. Emagreci alguns quilos, mas aquela flacidez não some. A Cláudia falou, a minha barriga ficou assim. Muito bem. Mais alguém, gente? Cadê? A Gislaine falou que os filhos estão grandes. E a Lílian teve gêmeos e os filhos já estão com 10 anos. Mas, deixa eu ver aqui. Mesmo assim, a gente consegue muitos resultados positivos na região do abdômen, tá, gente? Muitos mesmos com os exercícios que eu vou passar para vocês. Com relação à recuperação do tônus muscular do corpo como um todo, a gente consegue trabalhar de uma maneira muito bacana com os exercícios gerais que a gente faz por aqui, né? Por aqui, não digo tanto porque a gente não evolui. Por isso que eu sempre recomendo participar do programa fechado, quem quer ter mais resultados significativos com o corpo, porque aí a gente consegue fazer os exercícios evoluindo, tá, meninas? Quais os exercícios que ajudam muito na recuperação do tônus? Os exercícios de força, os exercícios do método Pilates, amo de paixão. Por que que eu amo de paixão os exercícios do método Pilates para quem está em pós-gestação? Tanto porque trabalha força, recupera tônus muscular e, principalmente, ajuda nesse fechamento muscular após uma diástase, após a gestação. Tive gestação gemelar, a Rosângela também, ó, meus filhos têm 5 anos, consegui emagrecer 7 quilos e a flacidez é muita. Também tenho... Rô, cortou a mensagem, eu não sei por que que agora corta aqui pra mim. Deixa eu ver se eu consigo ver através do Facebook. Aqui. Se eu consigo ler as mensagens inteiras de vocês. Quero ver quem mais, se alguém mais escreveu. A Vanessa Camargo Rosa também tem flacidez na região do abdômen. Meu filho já tem 17 anos e o outro 11. E a flacidez, acho que continua, tu ia escrever ali, né? Deixa eu ver uma coisa. Se eu consigo ler os comentários. Aqui, deixa eu ver se eu consigo ler inteiro. Aqui, ó. Flacidez ainda é bastante. Consigo ler por aqui. É, a Rosângela colocou ali que a flacidez é muita e tem diástase abdominal. Então, gente, o que que é a diástase abdominal? É aquela ruptura muscular no centro do abdômen. Então, os músculos se abrem, tá? Então, é uma ruptura muscular mesmo. Como que a gente recupera? Através de exercícios específicos pra essa região. Então, é muito importante entender que a diástase, ela é curada através de exercícios respiratórios e através de exercícios específicos pra ela. Vou passar alguns pra vocês aqui hoje. O que que eu não indico, gente? Que vocês façam exercícios de abdominal tradicionais. Mas sim os exercícios que eu vou passar pra vocês hoje, tá? É, quero ver aqui. Mil! É, beijo, Mimi! Beijinho pra sua filha! É, a Nayara falou assim, bom dia. Flacidez é o que mais me incomoda e tenho diástase também. Vamos lá. A Georgia. Júlia tem um filho de 5 anos e não consegui perder essa barriga. Então, a junção dos exercícios é muito importante. Quando a gente fala de recuperação do tônus muscular, a gente tá falando em recuperar massa muscular. O que que acontece? O tônus muscular é o que nos dá força, é o que nos mantém em postura. Então, é o que mantém a nossa massa muscular mesmo, né? O desenho do nosso corpo. Quando a gente vai ficando mais molinha, a gente vai perdendo as fibras musculares. Por que que isso acontece? Porque a gente não dá estímulo pros nossos músculos. Como que a gente minimiza a flacidez? Através de uma mistura de exercícios. Não vou dizer pra você fazer só exercícios aeróbicos. Não vou pedir pra você fazer só exercícios de força. Porque eu não sei, na verdade, também como que tá o teu corpo. Se você tem um percentual de gordura maior, se você tem um percentual de gordura menor, ou é mais flacidez mesmo. Porém, eu sempre digo que é um equilíbrio. É você trabalhar o corpo como um todo. Não adianta eu falar pra você assim, Ah, se você tá acima do peso, trabalha então só o HIIT pra queima de gordura. Não. Porque a gente tem que trabalhar o conjunto todo, tá? A Milena Zácaro falou ali, Vixe, acho que a pior parte é eliminar essa gordura, essa barriga flácida após a gestação. É tensa. É tensa e mexe muito com a nossa estima, né Mi? Então, o que que é importante? A mescla de exercícios. Então, por isso que eu faço isso lá dentro do programa. A gente trabalha HIIT, a gente trabalha aeróbica, a gente trabalha localizada, a gente trabalha método pilates, e trabalha mobilidade. A gente faz uma junção de tudo. Então, por isso que não adianta você fazer HIIT todos os dias da semana, porque o corpo também precisa de descanso. E aí, quando a gente faz esse descanso, a gente faz um exercício, por exemplo, do método pilates, que vai trabalhar o tônus muscular. Aí a gente mescla com exercícios mais localizados. Então, essa mistura é muito importante, meninas. Por quê? Pra gente estar dando estímulos pro corpo de uma maneira geral. E a gente, quando fala em tônus muscular, não adianta a gente falar apenas em abdômen, porque a gente tem que falar no corpo como um todo. E outra, o nosso corpo, a gente não consegue apertar botõezinhos determinados, né? Ah, vamos só queimar o abdômen. E vai só pro abdômen. Não. A gente vai trabalhar o conjunto inteiro. Então, isso é muito importante a gente entender, que vai trabalhar tudo. Quando a gente está falando da gestação, o que é mais importante? Entender que mulheres que fazem cesárea, por exemplo, As mulheres que fazem cesárea, elas precisam ter uma pausa de, no mínimo, 90 dias pra começar os exercícios novamente. Mulheres que passam por um parto normal. Então, as mulheres que passam por parto normal, normalmente são liberadas antes pros exercícios. Eu sempre peço que vocês conversem com a médica ou com o médico de vocês pra que eles falem qual é o período melhor pra você retornar a fazer as suas atividades. Agora, mulheres que fazem parto normal ou mulheres que fazem cesárea, todas elas têm o mesmo risco de ter diástase ou de ter flacidez. Isso não vai influenciar o tipo de parto que a mulher teve. Então, é importante que todas façam exercício pós-agestação. Um exercício que eu gosto muito, que vocês podem iniciar logo após ter o bebê, é o exercício respiratório, ativando a musculatura da região abdominal, que é uma das mais importantes após a gestação, através de uma respiração diafragmática. Isso que é importante. Então, essa respiração vocês podem fazer logo após o parto. As mulheres que fazem parto normal vão ter muito mais facilidade. As mulheres que passam pela cesárea podem esperar um pouquinho mais, porque vocês vão acionar toda a musculatura, inclusive de pelve. E daí vocês podem acabar sentindo dor. Mas as mulheres que fazem parto normal podem, mesmo logo após a gestação, já começarem os exercícios. Mas a pergunta que não quer calar, né? Ai, Júlia, e eu que já estou aí com filho de 10 anos, e eu que já tenho filho de 5 anos, 12 anos, 17 anos, consigo recuperar? Consigo recuperar uma diástase? Consigo recuperar o meu tônus muscular? E eu vou falar para vocês que sim, conseguem. Só beber uma água. Conseguem sim. Agora, é importante, gente, todo esse trabalho, esse equilíbrio de trabalhar o corpo e trabalhar a mente. Por quê? Porque quando as mulheres tentam, tentam, tentam modificar o seu corpo, não têm resultados satisfatórios, e, mais uma vez, se sentem impotentes, se sentem, é... Puxa, com aquela sensação de eu não consigo, sabe? Então, isso que a gente tem que minimizar quando a gente está falando num processo de transformação de corpo. E aí vem muito do que eu falo para vocês, né, gente? Que não existe uma transformação de corpo se não tiver uma transformação de mente. Principalmente, quando a gente está falando aí de disciplina, Ah, Júlia, mas eu, putz, eu não sei se eu vou fazer o programa porque eu não sei se eu vou conseguir fazer ele. Então, por isso que eu alio o coaching. Porque é necessário que todas vocês estejam preparadas para essa transformação e não ficar nesse negócio. Vai, faz um pouco, volta. Vai, faz um pouco, volta. Porque realmente traz para você, emocionalmente, resultados desastrosos. Quero ver, alguém perguntou aqui mais alguma coisa. Júlia, você aconselha a fazer abdômenoplastia para corrigir a flacidez e a diástase? Boa pergunta. Porque passei por dois médicos e eles me aconselharam porque não tenho força nenhuma no abdômen. Olha que pergunta legal. Obrigada, Rosângela Figueiredo. Agora, uma coisa eu pergunto para vocês, tá? Não que eu esteja contrariando a medicina, mas vamos pensar num conjunto. Se eu vou lá, faço uma abdominoplastia e eu não tenho força no meu abdômen. Estou falando para vocês como profissional de educação física e altamente responsável pelo que eu falo, tá, gente? O que a abdominoplastia vai fazer? A diástase, ela pode até melhorar, porque eles podem fazer a ligação muscular. Ok, até aí eu concordo, tá, Rô? Agora, abdominoplastia. Para você simplesmente deixar o seu abdômen esteticamente bonito, uma vez que você não tem força nenhuma no seu abdômen, olha e sério as consequências que isso traz. Rosângela, uma vez que você não tem nenhuma força no seu abdômen, você nunca vai recuperar tônus muscular, se você não trabalhar a força do seu abdômen. Se você não trabalhar a raiz do problema, não adianta tapar o sol com a peneira apenas com o processo cirúrgico. E mais, você lembra do que eu falo com relação ao abdômen, gente? Abdômen é o quê? Músculo de sustentação. Toda sobrecarga vai para a sua coluna se você não tem força na região do seu abdômen. Então, gente, eu sempre digo, fazer uma cirurgia sem tratar a raiz do problema é tapar o sol com a peneira. Por quê? Você não vai conseguir manter a sua postura de maneira alguma. Uma vez que você só faz por um efeito estético a cirurgia, você não consegue manter a sua postura, Rô. E daqui a pouco, quem vai sentir a sua lombar? Aí vem a hernia de disco, bico de papagaio. Por quê? Porque toda sobrecarga vai para a coluna e você não vai conseguir se manter nessa postura sem sentir dor. porque você precisa, de fato, recuperar tônus muscular. Tônus muscular, gente, não recupera de maneira alguma através de processo cirúrgico. Só com estímulo de movimento mesmo. Só com estímulo de exercício. Senão, de fato, não vai funcionar. É o que eu sempre falo e a Dani escreveu ali. Abdômen forte, coluna saudável. E é, não tem segredo, tá, gente? Deixa eu ver o que mais aqui. A Tati colocou ali. A gordura da barriga é a pior que tem. Só a caminhada ajuda? Tati, vou falar para você que não, tá? Não ajuda. Por quê? Porque você vai trabalhar com a frequência cardíaca sempre na mesma média. Para você ter uma queima de gordura, uma das coisas que mais vai te ajudar é a oscilação da frequência cardíaca. Que é o quê? A gente trabalha muito dentro do programa. Que é o HIIT. É o treinamento de alta intensidade intervalado. Aqui a gente faz pouco. Dentro do programa tem o tempo de pausa. Tudo certinho. E a gente vai evoluindo. Então, o que é importante? Trabalhar com oscilação de frequência cardíaca. Ou ver qual a sua frequência cardíaca de repouso e ver qual é o limiar que você queima gordura. Aí teria que ser um outro tipo de avaliação. Mas vou falar para você que é mais difícil, tá? Então, vamos lá. Ju, o que mais incomoda em mim é os braços. Muito gordo. A Andréia Bernardo colocou. Que mais, que mais, que mais? De perguntas, a Milena Stephanie colocou aqui. Ju, exatamente um ano atrás conheci você com a Meta Clara. E seus vídeos mudaram minha vida. Mudei minha rotina porque estava sedentária. Voltei a me alimentar bem. Peguei firme nos seus treinos do canal do YouTube. E nos ao vivo e voltei para a corrida. Sua energia me contagiou. Eliminei oito quilos. E sou muito mais feliz hoje. Gratidão. Que legal, Milena. Fico super feliz com o teu depoimento. Obrigada pelo carinho. E fico muito feliz em te ajudar. Ó, a Josi colocou ali, ó. Verdade, eu não tinha força abdominal. E não resolveu. Só melhorou após a Meta Clara. Que legal, Josi. Obrigada pelo seu depoimento aqui. A Josi é aluna do programa 1. É bem isso, sabe, Rosângela? Não adianta. A cirurgia é bem o que eu falei. Tapar o sol com a peneira. Certo? Então, gente, é importante. Vamos fazer os exercícios que eu vou passar para vocês hoje. É a Lucilene. Sempre tive uma barriga enorme, mas não tenho flacidez. Mas eu não me preocupo muito. Quero mesmo perder peso. Consequentemente, creio que vai melhorar. Sou meta clareira. Legal, Lu. Bacana. É importante ter consciência da mudança que tu quer promover. E que é uma mudança voltada para a saúde, né? Então, isso que importa. Gente, avisando vocês que as inscrições, então, para o programa fechado da Metaclara estão abertas. Dentro do programa, vocês têm acesso à plataforma de exercícios, além de todo o programa de coaching. São 90 aulas dentro do programa, onde vocês vão estar evoluindo nos exercícios, tá? Então, convido vocês a participarem. Não tenho ideia de quando eu vou abrir uma próxima turma. Então, super importante. Se você quer uma mudança, quer desenvolver o seu corpo, seus níveis de energia de uma maneira mais efetiva, meu convite é que vocês venham e participem junto comigo do programa. É um valor super acessível. Vocês conseguem parcelar em 12 vezes no cartão. São 12 parcelas de R$57,77. Vocês podem fazer pagamento à vista, podem fazer ele parcelado, como vocês preferirem. E aí, vocês têm o contato junto comigo. Têm as sessões de coaching para estar trabalhando mesmo esse equilíbrio de corpo e mente. Meninas, como eu falei, além da plataforma de exercícios, a gente faz o programa de coaching que é altamente transformador. Uma coisa bem importante que eu gosto de salientar no programa é o quê? Que vocês têm acesso a mim para tirar dúvidas sobre os exercícios. Eu faço as entradas ao vivo para tirar dúvidas sobre os exercícios também. Então, é bem bacana para quem procura mais resultados, quer trabalhar o corpo de uma maneira mais global. Trabalhar o corpo todo, emagrecer de uma maneira mais significativa, que consiga emagrecer e não ficar oscilando, vai e vem. Então, esse é o meu convite. E as inscrições estão abertas. Ontem, como a gente teve alguns probleminhas na nossa plataforma, a gente ainda tem vaga para ganhar garrafinha. Eu acho que são mais seis para ganhar garrafinha. Então, corre que ainda dá tempo, porque ontem ficamos até tarde trabalhando em função disso. Quero ver. Adoro seus sucos, faço todos os dias e tem me ajudado muito. Que legal. Ah, meninas, e ainda tem a parte do desafio dos 10 dias e tem toda a parte de instrução com a Nutri, hein? Quero ver aqui. E a Silvânia Santana. Oi, bom dia. No momento, não estou fazendo atividades nenhuma. Estou sentindo muita dor no corpo. Sinto dificuldades até para colocar um tênis. Qual exercício posso começar as atividades e vai parar essa dor insuportável que eu sinto? Olha só. Sil, obrigada por você ter escrito a sua mensagem. Por onde você começa, Sil? O que eu indico? Que você comece com movimentos mais leves, tá? Desde um exercício de respiração, desde os exercícios do método Pilates que eu passo, exercícios de mobilidade, de alongamento. São os exercícios que vão começar a te ajudar, tá? O que eu te aconselho? Se você tem vontade, entra nessa turma junto com a gente. Silvânia, começa a trabalhar aos poucos. Faz as aulas sempre, mesmo que em nível iniciante, a primeira aula, mas você já vai fazer ela mais iniciante ainda. Mas o importante, Sil, é você não ter medo do corpo. Hoje em dia, muitas pessoas que sentem muitas dores começam a ter medo do próprio corpo. Como assim, Júlia? Medo pela dor que sentem, gente. E começam a cada vez pararem de se movimentar mais ainda. Por quê? Porque tem medo. De fato, tem medo. Porque já sentem dor e tem medo de sentir mais dor. E quanto mais a gente vai ficando parado, quanto mais a inércia vai tomando conta do nosso corpo, mais parada a gente vai ficando. Então, o que é importante? Começar a se movimentar, Sil. Começar a fazer exercícios de mobilidade. Começar a girar os seus braços e sentir a soltura das suas articulações. Por quê? Porque é isso que vai começar a soltar os seus músculos. E quanto mais parada você fica, mais parada você quer ficar e mais dores você vai sentir. E daqui a pouco, você só consegue viver a base de analgésicos. E aí é um caminho que quase sem volta. Então, o que é importante? Começar a colocar movimento. E eu fico muito feliz, inclusive, por você estar aqui. Muito obrigada. Fico muito feliz. Quero ver ali... A Mônica já está na turma 3.0. A Mônica, a Roberta, a Beatriz. Não, gente. Essa nossa turma vai ser demais. Vocês não têm noção o quanto eu fico feliz quando a Pita aqui é inscrição para eu saber quem é que está chegando na turma. E é um clima muito gostoso, gente. Vocês não têm noção. Vamos lá. Quero ver aqui... A Dani colocou, cirurgia é tentar o mais fácil. Muitas vezes não dá certo, fora os sofrimentos de um pós-cirúrgico. Se você não se esforçar e se movimentar, você não tem saúde nenhuma. Quem movimenta o corpo, movimenta a vida. Verdade. Quem movimenta o corpo, movimenta a vida. E é sempre o que eu falo. Porque eu sempre digo assim, tem momentos que precisa de um processo cirúrgico? Tem. Mas muitas vezes é importante a gente ter consciência do porquê estamos passando por um processo cirúrgico e que não adianta tapar o sol com a peneira. A gente precisa mesmo de saúde verdadeira, né? A Andreia colocou... Júlia, meu irmão sofre muito com a dor lombar. O que ele pode estar fazendo? Ele parou os exercícios por conta dessa dor, por medo de se agravar. Uma coisa bem importante, gente. Exercícios precisam ser feitos de maneira orientada por profissionais capacitados. Eu já vi, gente, assim, já vi academias. Às vezes eu pago quando vou pra fora, alguma coisa já paguei pra ir. E vi, assim, coisas catastróficas acontecendo dentro desses lugares. E pessoas fazendo exercícios de maneira incorreta mesmo. E machuca, tá? Machuca. Outra coisa que machuca. Pessoas que trabalham com muito peso. Carregam muito peso durante o dia. Machucam sua lombar se não fazem de maneira correta. Então é importante o quê? Fazer exercícios que fortaleçam o abdômen. Pequeno no caso aqui, do que a Andreia colocou. Isometria. Quando ele precisa fortalecer o seu abdômen, precisa fortalecer a sua lombar. Então vamos fazer prancha, seria bom exercício. Que é um exercício que ele é isométrico, parado. Não exige que ele eleve cargas. Então não vai ter risco. Outra coisa muito importante, Andreia, que as pessoas correm muito, fogem, né? São os alongamentos e os exercícios de mobilidade. Que são altamente eficazes pra pessoas que sentem dores. Ó, Fabiana. Bom dia, depois da minha gestação de gêmeos, não voltei ao meu peso de antes e a barriga está bem flácida. Então, Fabi, vamos mudar isso. Fabi, tem uma Fabiana na turma. Foi tu que se inscreveu? Agora não me lembro pelo sobrenome. A Gislaine colocou, olha, meninas, aproveitem cada minuto dentro desse programa o da família Metaclara. E entre com a mente aberta para uma mudança maravilhosa. Obrigada pela mensagem, Gis. A Gislaine foi aluna do programa A1. E é bem isso, né? Quando a gente se permite essa mudança, ela é muito fantástica, né, Gislaine? A Júlia, dentro do grupo fechado, as aulas começam que horas? Cláudia, obrigada por essa pergunta. Dentro do grupo fechado, Cláudia, as aulas estão gravadas, disponíveis na plataforma. Por que elas são gravadas? Ó, a Silvia está no programa. Dessa vez estou no 3.0. Olha que legal, Silvia. Bem-vinda. As aulas, elas são gravadas por quê? Porque eu tenho alunas que às vezes estão aqui no Brasil, tenho alunas fora do Brasil, que o Fuso é diferente. Tenho alunas que trabalham. Então, dentro da plataforma, vocês têm... Puxa, eu estou sem meu computador aqui, senão eu mostrava para vocês já certinho. O que acontece? Cada aula é um dia. Segunda-feira é uma aula, terça-feira é outra aula. Deixa eu pegar ali para vocês verem. Cada aula, então, acontece em um dia. Segunda você vai fazer uma, terça outra, quarta outra. É tudo bem específico, tá? Cada uma delas. Aqui. Só que como o programa 3, as meninas ainda estão no início, o que acontece? Ó, aqui está o programa, né? Começa... Deixa eu abrir que a internet está trabalhando. Então, é assim, ó. Essa é a nossa plataforma, onde vocês acessam ao programa. Então, quem entrou, recebe essa mensagem de boas-vindas. E aqui, ó, vocês conseguem enxergar que eu vou clicar? É uma aba aulas. Então, tudo acontece aqui dentro. Você pode acessar do seu computador, do tablet ou do celular. Então, é bem fácil o acesso mesmo. É para facilitar a vida de quem não consegue adaptar os movimentos. Não consegue ir para a academia. Não consegue manter um estilo de vida ativo, muitas vezes, por falta de tempo. Então, é fácil. Que nem eu estou aqui, né? Botei o tapete aqui e faço na sacada. Então, é bem fácil. Então, aqui, ó, do ladinho, vai aparecer todas as aulas. Agora, como o 3 está no começo, só está aparecendo os princípios básicos. Um exemplo. A gente tem aqui algumas dinâmicas. Eu não vou abrir, né? Senão, eu vou contar para vocês. Mas, vamos... Por exemplo, tem alguns exercícios que são básicos que vão ser usados muito na aula. Então, aqui abre, ó, a explicação. Ó, as aulas aparecem assim para vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vamos aprender a fazer a ponta corretamente porque faremos ela tanto nos exercícios do método Pilates quanto também nos exercícios de definição muscular e força. Então, aqui, ó, esses são os exercícios, os princípios básicos que são chamados dentro do programa. Os princípios básicos são todos... Ó, a Cláudia já imprimiu o calendário. Então, os princípios básicos são os exercícios básicos que a gente vai usar com mais intensidade no programa. Aí, a gente tem o calendário de todas as sessões de coaching, tem os calendários de todas as aulas para você se localizar. Quais as aulas que você tem na semana. Então, você vai ter ali tudo no seu calendário. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você. É... Aqui... Ó, aqui... Opa! Cronograma das aulas. Então, você tem aqui um calendário onde você vai baixar ele. Então, aqui, ó, vai ter específico todas as aulas. Segunda-feira, aula 1. Vai ser uma localizada. Terça-feira, aula 2. Vai ser um hit. Quarta-feira, aula 3. Primeira semana, aula de pilates. É... Quinta-feira, aula 4. Primeira semana. É um hit. Então, tudo você vai ter ali. Aqui, ó, você vai ter todas, até os 90 dias. Todas as aulas especificadinhas para você. Aí, você tem o calendário das sessões de coaching do programa. Então, aqui, você tem todo o conteúdo que vai ser trabalhado em cada sessão. Por exemplo, sessão número 1. Criando uma qualidade de vida extraordinária. Então, o que vai acontecer? Você vai criar um futuro atraente. Vai aprender sobre a essência da boa forma emocional refletida no seu corpo. Aí, ali, ó, o foco. Onde está o seu foco? Onde ele está? Então, tudo isso você vai trabalhar na sessão 1. Então, ali está tudo especificadinho. O que você vai trabalhar em cada sessão de coaching. E quando cada sessão entra. Então, tudo está ali. As sessões ao vivo que vocês vão ter também estão ali. Porque aí, vocês já conseguem colocar no calendário de vocês, até dezembro, todo o cronograma do que vocês vão passar. Então, é bem organizado para que vocês consigam participar de tudo. E aí, tem também as sessões ao vivo. As sessões ao vivo acontecem dentro do nosso grupo secreto do Facebook. Certo? Quero ver aqui. Quem que me perguntou? A Cláudia já imprimiu o calendário. Quero ver aqui. Obrigada, André. É isso. Fala para o teu irmão, então. A Elisângela colocou ali, a meta clara. O programa é um diário. Amo. A Elisângela emagreceu 28 quilos, gente, no programa. É isso, né? Elisângela, são 28, né? Gente, é um arraso o resultado da Elisângela. É... Júlio, usar cinta modeladora ajuda a diminuir o abdômen? Eu até fiz um vídeo no Júlio Me Salva falando sobre isso. Andréia, esteticamente, ele te dá um resultado visual. Mas, cientificamente, não tem estudo nenhum que comprove a eficácia da cinta fisiologicamente. Opa, deixa eu abaixar aqui o meu volume. Que mais? Ó, a Gislaine colocou, é uma academia dentro de casa, mas com muito amor e dedicação e explicação da Júlio. Que um professor de academia não explica para as alunas. Gis, obrigada pelo carinho. Muito obrigada. É... Meninas que já se inscreveram, bem-vindas à família Metaclara. Vocês vieram e a vida de vocês vai mudar. Muito, muito bom, Lu. É exatamente isso. Então, meninas, é assim que funciona, tá? Quem que tinha me perguntado sobre os horários? A Cláudia, né? Então, Cláudia, é sempre assim. Vocês têm... Vocês têm essa liberdade de fazer os exercícios no horário que vocês quiserem. Porque realmente é para facilitar a vida mesmo. Meninas, vamos então para os nossos exercícios de hoje? Para a recuperação de tônus muscular. E principalmente recuperação aí dessas diástases. Então, primeiro passo. O que a gente precisa fazer? Trabalho da respiração. Lembra que eu falei para vocês? A Vi me perguntando, vai ter aula hoje? Tanto papo, né, Vi? Sentei aqui, olha. Tô de papo com vocês. Vocês não têm noção. Aqui em Joinville, hoje, tá uma chuva. Mas uma chuva, não sei se vocês já conhecem, né? Mas Joinville é conhecida como a cidade Chuville. Porque chove pra caramba aqui. Então, eu sentei aqui e tô assim, de papo. Porque hoje o dia aqui em Joinville inspira um papo gostoso. Por isso que eu tô falando tanto aqui com vocês. Então, meninas. A gente começa com o exercício respiratório. Ativando. Nossa, eu levantei aqui e vocês me viram de pantufa hoje, né? Eu nem percebi que eu tava assim. Gente, o que a gente precisa aprender? A ativar, então, a nossa musculatura através da respiração diafragmática. Então, como que a gente faz isso? Deixa eu agora tirar minhas pantufinhas aqui, né? Porque senão vai ficar até feio o negócio. O que que a gente faz, meninas? Aciona essa musculatura através da respiração. Então, eu estou aqui, né? Eu inspiro expandindo meu abdômen. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho pra poder ver melhor. Quando eu solto o ar, eu aperto as minhas costelas pra dentro. Assim, eu vou estimulando essa musculatura a trabalhar. Então, inspiro, até baixei aqui pra vocês verem melhor. Ó, encho meu abdômen. Encho ele de ar. Solto o ar. Aperto. Inspiro e expando. Solto e aperto. Por que que eu faço esse barulho quando eu solto o ar? Porque ele me ajuda a fechar mais as minhas costelas. Então, outra maneira que eu acho bem bacana de vocês perceberem se vocês estão conseguindo fazer isso, é deitando no chão. deitando, apoiando as mãos sobre as costelas e observando se as costelas abaixam quando vocês soltam o ar. Então, vocês deixam as mãos sobre as costelas e vão percebendo se vocês conseguem abaixar elas quando vocês soltam o ar. Outra coisa bem importante é vocês perceberem que... Deixa eu levantar aqui. Quando vocês estão respirando normalmente, a respiração acontece muito aqui em cima. No peito. E quando a gente faz respiração diafragmática, ela vem lá no abdômen. Então, é importante vocês localizarem onde vocês estão colocando o ar. Nossa, será que eu estou respirando aqui em cima no peito? Ou será que eu estou respirando aqui embaixo? E aí, vocês precisam respirar aqui embaixo, certo? Para vocês conseguirem efetivamente fazer esses exercícios. Muito legal. O que mais que a gente precisa aprender a fazer com a diástase? Na diástase, eu não gosto que vocês... Não gosto, não. Na verdade, eu não indico e não é indicado mesmo que se faça abdominal tradicional. Tá, gente? Por quê? Porque a gente precisa fortalecer os músculos internos do abdômen. Quando a gente faz um abdominal reto, a gente já está falando. Reto abdominal, musculatura mais superior. Então, quando a gente está falando em diástase, a gente precisa fazer com que os músculos voltem a se conectarem entre eles. Então, a gente vai fazer exercícios de isometria ou exercícios que a gente trabalhe mais essa parte inferior. Acionando mais a musculatura interna. Mas, eu vou pedir para vocês que durante todos os exercícios que vocês fizerem, com o intuito de recuperação de tônus muscular e alinhamento, de novo, dos músculos, para a gente eliminar a diástase, que vocês prestem atenção na respiração o tempo todo. Igual esse que eu fiz agora. Certo? Outro exercício que eu adoro para a diástase. Prancha. A prancha, gente, pode ser... pode e deve ser executada. Até falei num quadro lá no quadro Júlia Me Salva. Alguém me perguntou se podia fazer... se quem tem diástase pode fazer prancha. E não. Só pode como deve. Agora, é importante, né, gente? Quando você faz a prancha, um erro bem comum é isso aqui, ó. Olha a minha coluna como está. Se a minha coluna está desse jeito, eu estou com o meu abdômen completamente relaxado. E aí, de nada adianta eu fazer uma prancha dessa para a diástase, certo? Então, está errado. Então, o que eu preciso fazer? Empurro o chão, bumbum para dentro e abdômen também. Aí sim, contrai o glúteos. Porque quando eu contraio o glúteos, eu estou prevenindo e dando uma base sólida para a minha lombar. Então, glúteos são base da coluna. Então, também preciso estar fortalecidos para que a gente preserve aí a coluna lombar. Então, essa é a parte mais embaixo da coluna. Então, quando eu faço a prancha, sempre fazer corretamente. Como que é corretamente? É empurrando o chão, né? Estou aqui, não posso fazer isso. Aqui, empurrei. E aí sim, em prancha, eu consigo... Opa, deixa eu tirar aqui que a minha Siri está falando comigo. Eu consigo um resultado bem positivo para a diástase. Mas sempre executando a prancha de maneira correta. Outro exercício que eu adoro para a diástase, gente, é esse aqui, ó. Você está lá no chão, deixa os pés no chão, caminha com as mãos lá para baixo, deixando os ombros longe das orelhas. E aí, você vai deixar os calcanhares lá no chão e os dedos dos pés para cima. Você vai inspirar. E quando você soltar o ar, você vai elevar só um pouquinho os calcanhares do chão. Se você elevar muito, você já vai relaxar o abdômen. Então, você tem que deixar os calcanhares bem próximos do chão. E você vai ver o quanto que esse exercício já pega o seu abdômen. Muito, muito. E quando você faz o movimento junto com o exercício respiratório, não tem como. Para mim, entre todos os exercícios para a diástase, esse é o melhor. É o que mais tem resultados. Então, eu estou aqui, eu inspiro, solto o ar e subo. Eu inspiro e volto. Solto o ar e subo. Certo? Então, esse movimento é, para mim, um dos campeões para auxiliar no tratamento da diástase. Na verdade, se você fizer com disciplina, gente. Se você fizer esses movimentos aí umas três vezes na semana, pode ter certeza que você vai ter resultados incríveis. Agora, deixa eu ver aqui. Acompanharam, meninas? Imagino eu com essa barriguinha da Júlia. Nossa, e Cláudia, você não tem noção. Eu mudei muito também, sabe? Muito, muito mesmo. Porque eu fiquei insatisfeita com o meu corpo até o... Ó, eu mudei, na verdade, o meu corpo quando o Cauê estava com cinco anos. E aí, com cinco... Não, ele está... Não, foi em 2015. Seis, sete, oito. Então, ele estava com sete, seis, sete anos, quando eu resolvi transformar meu corpo também. Essa mulher é um arraso nas nossas vidas. Ô, obrigada, Orly. Júlia, nunca perguntei. Porque quando fazemos essa respiração, dá uma leve pressão na coluna às vezes. Nossa, Dani, nunca tinha ouvido falar, na verdade, sobre isso. Sobre essa pressão na coluna. Então, não sei te dizer. Você sente na lombar, no meio da coluna, região torácica ou mais em cima? Me responde, tá? Pra eu saber. Quero ver. Mais alguma pergunta, meninas? Entenderam todas? Com relação a isso? Com relação a esses exercícios? E aí, deixa eu falar pra vocês. Eu separei alguns exercícios pra nós fazer hoje. Tá? Quero ver com vocês se vocês topam. Júlia, eu me machuco. Quero ver. Machuco cox fazendo exercícios deitadas. Tem alguma dica pra mim? Rosângela, tenho sim. Importante. O que você precisa fazer? Dá pra você colocar uma toalhinha embaixo pra ficar mais macio. Agora, eu queria perguntar pra você se esse exercício só dói quando você faz elevação de tronco. Ou se você já sente dor quando você faz elevação das pernas. Por quê? Normalmente, as pessoas sentem dor no cóccix quando a gente faz isso aqui, ó. Tu! Essa subida. Porque se você tem o cóccix um pouquinho mais saliente, vai machucar. E eu já tive vários casos de pessoas que sentem essa dor. Agora, Rô, eu pergunto pra você. Se você tá aqui e sobe as duas pernas, você sente dor? Ou tem como você fazer? E é importante, por exemplo, eu tô aqui com um tapetinho. Eu posso fazer, dobrar o tapetinho, colocar uma espuminha. Sabe essas espuminhas? Eu não conheço outro nome, gente. Mas todo mundo fala que é da NASA. Sabe essas espuminhas? E aí você pode fazer com essas espuminhas também. Comprar numa casa de espumas um pedacinho e colocar ali nessa região pra você não sentir essa dor. Dá pra fazer isso. Aqui, quero ver, Ju, ler meu comentário. Ah, Vi, vamos bater meta. Compartilhar pra ter sorteio da garrafinha. Boa, Vi! Agora eu vou esperar a resposta. Oi, Noeli, bom dia. Quero ver. A Dani falou que a dor é na lombar. Dani, desconheço. Até porque, quando você faz, se ativa essa musculatura, não teria por que sentir essa dor. Teria que ver por que você sentiu isso. Vamos lá. A Fábio colocou tatame. É uma boa opção também, mas uma espuminha. Certo? Então, vamos, meninas, fazer uma sequência de abdominais? Sobre esses abdominais, eu vou passar duas maneiras. A maneira pra quem não tem diástase, como que vai executar. E pra quem tem diástase, como vai executar. Então, gente, vão ter duas maneiras de a gente fazer esses movimentos, certo? A gente vai fazer uma sequência de três abdominais. Um minuto cada um deles. E aí, quem tem diástase vai fazer de uma maneira. Quem não tem diástase vai fazer de outra maneira. Então, importante. A gente vai começar fazendo esse primeiro movimento que eu falei pra vocês. Aqui, inspira, solta o ar, sobe. Inspira, desce, solta o ar, sobe. Esse, todo mundo vai fazer igual. O cruzado, a gente vai elevar as duas pernas e vai fazer ele aqui, tá? Inspira, inspira, solta o ar e vai trocando. E a respiração, ela é contínua. Quem tem diástase, como que vai fazer esse movimento? Inspira, solta o ar, desce. Inspira, solta o ar, desce. E não vai fazer esse cruzamento superior aqui. Não vai fazer elevação de tronco. Fechou? Terceiro exercício de hoje. Virou lá de lado e a gente vem pra prancha. Tá aqui na prancha. Inspira, solta o ar, puxa a perna. Inspira, solta o ar, puxa a perna. E aí, a gente vai fazer os três, um na sequência do outro. Topam, meninas? Me contem. A Neuza Loureiro. Eu tive minha bebê faz... fez um ano, acho que, né? Apertei a barriga, mas não entrou. Como faço pra voltar a barriguinha pequenininha? Neuza, vem comigo pros exercícios que tem como, tá? Ai, ai, gostei da maneira como tu escreveu ali. Mas é isso, né? Não tem muito segredo, não. Mas o importante é vocês estarem aqui e realizando os movimentos junto comigo. Ó, vamos lá. Vanessa, sim. Lilian é o topo. Então, vamos começar, gente? Aí, eu vou cronometrar aqui e vocês mudam o exercício quando eu falar pra vocês porque eu vou estar cronometrando. Vamos lá, então. Deixa eu só colocar o cronômetro. Oi, Elaine. Pronta também? Vita, pronta? Pronta, então vamos lá. Cronômetro. Então, começamos, gente, lá no chão, tá? Então, deita lá no chão, calcanhares no chão e pés pra cima. Inspira e prepara e vem. Sobe. Inspira, volta. Sobe. Mas toma cuidado pra não subir muito, gente. Inspira, desce. Subiu. Inspira. Solta o ar subindo. Sem elevar muito os calcanhares no chão. Solta o ar e sobe. Inspira, volta. Subiu, soltando o ar. Inspirou. Sobe. Inspira, volta. Subiu. Força, gente. Inspirou. Sobe. Solta o ar. Inspira. Mais um pouquinho. Soltou o ar. Subiu. Subiu as duas pernas agora. E vai trocando. Inspirando. Soltando o ar e trocando. Lembrando, quem tá em tratamento pra diástase, somente pernas sem elevação de tronco. Vamos lá. E quem tá fazendo pra recuperação de tônus muscular, pode fazer o movimento junto comigo, trocando sempre, ó, cotovelo ao contrário da perna. Bota um sorrisão lá no rosto e vamos que vamos. Inspira pelo nariz e vai soltando o ar pela boca, acionando toda a musculatura que envolve o powerhouse, que envolve o abdômen. Vamos lá, abdômen, região pélvica. Mais um pouquinho. Aguenta firme aí comigo. Inspirando e soltando o ar. Aí, vem, virou e vem pra prancha. Então, empurrou o chão, inspira, puxa. Inspira, estica, solta o ar e puxa. Inspirou, puxou. Inspira, puxa. Inspirou, solta o ar. Vamos lá. Mais um pouquinho. Puxou. Inspira, puxa. E vem alternando. Não para, gente. Vamos lá. Mais um pouquinho. Fechou. Força. Mais 20 segundos. Empurra o chão. Mantenha o pescoço alinhado, gente. Não bota a cabeça lá para baixo, não. Nem para cima. E vem puxando a perna. Força. Começou a queimar aí? Vamos lá. Mais um pouquinho. Fechou. Gente, senta lá nos calcanhares. Estica os braços. Relaxa a coluna. Relaxa um pouquinho. Muito bem. E aí, minha gente? Quem conseguiu fazer os três minutos junto comigo? Três minutinhos. Quem conseguiu? Fala para mim. Sem tênis, Rô. Sem tênis. Não tem problema, não. Estamos em casa. Vamos lá. Conseguiram fazer, meninas? Eu sempre falo, né, gente, que para a mulher, estar com o abdômen legal é vida, né, gente? Porque mexe muito com a estima. Quando a gente se olha no espelho e não gosta do abdômen, não curte, não curte o corpo. Sempre falo que quando a gente está de bem com a gente mesmo, a gente está de bem com tudo. A Helene conseguiu. Vi fez. Queimou tudo. Queima mesmo. Vanessa, sim. Legal. Quero ver. A Ana conseguiu. Legal. Natália, sim. Vanessa, super consegui. Gente, hoje às oito horas da noite tem uma live com uma convidada muito especial. Quero vocês junto comigo. Essa convidada vai estar contando um pouco da sua história de vida que é altamente inspiradora. Quero ver aqui. Vou ler por aqui que é mais fácil. Cheguei atrasada, Adelaide, mas prometo fazer depois. Que lindo. Tinha acabado de chegar. Que bom, Rosimeire, que você conseguiu. Rosângela, que bom que você conseguiu, Rosângela. Ótimo. Júlia, não consegui sentir dor na coluna. É normal, Cris? É normal. E é normal sentir dor na coluna, principalmente quando você ainda não tem força no seu abdômen. Isso é... Meu, obrigada, Cris, por ter escrito isso. Por que que isso acontece, gente? Mamães, por exemplo, de primeira viagem. Mulheres que estão muito tempo paradas, tá? Isso é muito natural. Por quê? Porque quando não tem força no abdômen, a sobrecarga, ela vai pra coluna. Tá? Então, é bem importante que vocês façam no seu ritmo. Tá, Cris? É importante que você vá fazendo no teu ritmo. Ah, se fazer um minuto é muito. Então, começa com dez movimentos, tá? Se mesmo com dez movimentos ainda dói, reduz pra seis. Seis de cada um. No outro dia você vai fazer seis de novo. No terceiro dia você vai fazer sete. E aí você vai evoluindo, tá? É, a Dani Coco pega muito. Amo! Gente, vou falar pra vocês assim, ó. Isso que eu passei pra vocês hoje é uma pinceladinha de 0,0001% do que acontece dentro do programa Meta Clara. Então, convido vocês a se inscreverem, a estarem comigo dentro do programa, porque eu quero muito fazer parte da vida de vocês durante esses três longos meses onde a gente vai crescendo, evoluindo, aprendendo e acompanhando os resultados umas das outras. Delícia live de hoje, perdi a de ontem à noite, mas vou assistir agora. Isso aí, Rô! E hoje à noite a gente tem uma live muito especial com uma convidada inspiradoríssima que vai estar junto comigo, trocando uma ideia pra vocês conhecerem um pouco mais sobre ela. Gente, então, inscrições abertas pra turma fechada ainda. Eu recebi uma informação aqui que eu tinha perguntado no início, como a gente teve ontem um problema à noite na plataforma e algumas meninas não conseguiram fazer a inscrição. Gente, tem garrafinha da Meta Clara, são seis garrafinhas ainda. Então, façam a inscrição e garantam sua garrafinha e a participação de três meses junto comigo. Como eu falei pra vocês, isso é uma pinceladinha do que ocorre por lá. Tá bom, meninas? Nos vemos então na live hoje à noite e aproveitem, tomem a decisão de entrar nesse programa agora porque esse é o momento. Não tenho previsão de uma outra turma, então vamos lá. Acelera uma. Rose Martins, você já fez a inscrição, Rose? Não consegui acompanhar todos os nomes, mas as que se inscreveram e conseguiram fazer a inscrição, sim. Porque onde a gente teve um probleminha na plataforma e, olha, trabalhamos até tarde pra resolver, certo? Então, Rô, já vem com a gente nessa nova turma aí e vou estar com vocês nos próximos meses. Meninas, beijo grande. A Rose, então, tá garantida, Rose. Beijo. Tchau, tchau. Ah, até que horas hoje? Às 20 horas. Tchau, tchau, meninas.